Olá, bom dia mais uma vez, ouvintes do programa Suerda Medeiros aqui na Rural FM, não tem um jeito melhor, no meu entendimento, de nós começarmos o mês de abril com uma entrevista de um caicoense, porque eu nasci em São João do Sabugi, mas eu sou caicoense, ele também, ele nasceu em Cajazeiras, na Paraíba, mas ele também é caicoense, radicado há muitos anos em Natal, ele se chama Ayrton Calaça, e por que Suerda? Você trouxe Ayrton Calaça, quem é ele? Vou fazer um breve histórico antes dele dar o bom dia, ele trabalha como professor de inglês, ele é professor de inglês e hoje é graduando em fotografia da Universidade Claretiano. Ayrton Calaça me chamou a atenção esses dias, porque a minha irmã Suzana postou no nosso grupo da família, uma postagem que a Ayrton havia feito, que ele estava completando quinze anos, eu disse quinze anos, sem usar sacola plástica. Isso significa o que? Significa que eu acho que a Ayrton tem aquela iniciativa que todos nós deveríamos ter na vida, que é cuidar do meio ambiente, porque às vezes a gente tira o lixo de dentro da casa da gente, mas a gente só descarta, a gente não quer saber para onde vai, que impacto ambiental aquele lixo vai ter, enfim. Ayrton, bom dia, seja muito bem-vindo. Como foi que surgiu essa ideia há quinze anos atrás de você deixar de usar sacola plástica? Nos conta como é isso, bom dia. Bom dia, Suerda, que prazer imenso estar aqui junto com você. Muito obrigado pelo convite, ocupar esse espaço, por onde já passaram pessoas incríveis, artistas, cientistas. Muito obrigado por me dar essa oportunidade. Então, debutei, né? Debutou, quinze anos. Debutou, quinze anos sem o uso da bendita sacola plástica, trinta e um de março de dois mil e sete. Eu creio que eu, assim como muitas outras pessoas no Brasil, a gente via ou vê TV e se questionava caramba, o que está acontecendo? Eu vejo muito lixo nas ruas, eu vejo muito mais lixo pela TV e eu percebi que eu era parte do problema. Então, em dois mil e sete, trinta e um de março, eu decidi, a partir de agora, eu vou ser parte da solução. E tem sido assim desde então. E como foi que você iniciou? A partir daquele momento, você disse, no dia trinta e um de março de dois mil e sete, você disse, não uso mais sacola plástica. Como foi tirar o vício da sacola plástica? Porque, às vezes, a gente vê no supermercado, as pessoas pedirem ao caixa, por favor, bote mais umas sacolinhas pra eu levar pra casa. Exatamente. Então, esse foi um dos motivos que me levaram a dizer não à sacola plástica. Primeiro passo, eu adquiri as minhas próprias sacolas retornáveis, que, por sinal, estão aqui comigo, tá certo? Mostra aí. Eu levo essas minhas amigas onde eu vou pra fazer as minhas compras, tá certo? Eu tenho várias, várias não, eu tenho seis, tenho cinco aqui comigo. Então, é com elas que eu faço as minhas compras em qualquer tipo de estabelecimento. Você vai no supermercado, você leva as suas sacolas. Sim, eu levo as minhas sacolas onde quer que eu vá, tá? Shopping Center, comércio. As pessoas não insistem pra você levar em sacola? Algumas, sim. E o interessante é que quando eu entrego a minha sacolinha pra elas colocarem as compras, muitas não entendem que eu quero as compras aqui dentro. Então, elas põem as compras na sacola plástica e, não, 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 eu não quero aí, eu quero levar aqui. Mas isso eu vou levar aqui dentro? Sim, eu vou levar as minhas compras aqui dentro. Eu não vejo problema nenhum, eu só vejo solução fazer isso. Além das sacolas plásticas, você tomou outras atitudes, que foi a troca das lâmpadas comuns da sua casa por lâmpadas LED. Exato. Eu acredito que as lâmpadas incandescentes não são mais comercializadas no Brasil, então eu acho que isso está bem mais acessível pra população, e sim, antes das lâmpadas incandescentes serem abolidas do nosso comércio, eu já utilizava lâmpadas LED na minha residência, apenas lâmpadas LED. E é o que eu sigo fazendo até hoje. Ayrton, não sei se você alcançou, você é bem mais novo que eu, mas eu alcancei aqui na casa da minha mãe, que tinha uma pessoa sempre, que essa pessoa criava porcos, e no final do dia, ou após o almoço, a pessoa passava para recolher o lixo orgânico, que a gente chama que antigamente a gente dizia que era comer de porco, né? Sim, sim. Comer de porco, a gente chamava bem, a gente chama assim até hoje, isso é comida de porco. O lixo orgânico, como é que você trata o lixo orgânico e os demais resíduos sólidos da sua casa? Sim, sim. Alcancei essa época também, os pais faziam isso. Sim, lembro sim. Com relação ao lixo orgânico, o lixo orgânico, dependendo de como nós tratamos dele, ele é um presente para a natureza, um presente para o meio ambiente. E foi aí que eu decidi também retornar, devolver para a natureza o que ela nos dá todos os dias. Então, o que é que eu faço? Ao longo da semana, eu acumulo as cascas de verdura, frutas, ovos, em um pequeno pote dentro da geladeira, já para evitar o acúmulo de insetos e a propagação de odores. E uma vez por semana, geralmente aos domingos pela manhã, eu desço até o jardim do meu condomínio e eu enterro aqueles resíduos orgânicos. Isso vai virar adubo após algumas semanas, alguns meses. Então, eu faço isso aqui nesse condomínio onde eu moro já há 11 anos. Então, a parte lá que eu utilizo para fazer isso já está completamente adubada de forma orgânica, desde que eu comecei a fazer, praticar isso aqui nesse condomínio. Outra coisa que... Com relação aos meus... Desculpa. Não, pode falar. Com relação aos meus resíduos inorgânicos, é isso também? Isso. Você perguntou, né? Com relação aos meus resíduos inorgânicos, eles voltam para mim de forma como crédito em minha conta de luz. O que é que eu faço? Acumulo todos os meus resíduos orgânicos, caixas, metais, embalagens de vidro, plástico. E uma vez por mês, eu me dirijo até um grande supermercado aqui na cidade, que tem um posto de coleta da COZERN, a Companhia de Energia do Estado. E eles trocam esses materiais por créditos na conta de luz. Quanto você economiza, mais ou menos, assim, por mês? Por mês, com todas as minhas práticas, com outras coisas que falaremos logo em seguida, eu chego a economizar entre 30 e 40 reais na minha conta de energia elétrica. Todo mês? Todo mês, sim. Não apenas com esse ato de levar os resíduos sólidos, mas com outras práticas que eu tenho também. É incrível, porque tem muita gente que está ouvindo a gente agora que não sabe, não tem consciência que pode fazer isso, né? E existem, hoje, todas as empresas que se prezam, elas têm um trabalho focado no meio ambiente, no reuso, no descarte responsável. E aqui em Caicó, inclusive, tem os chamados ecopontos, que eu vou também falar daqui a pouco. Vamos lá. As pilhas, aqui também nós temos nos ecopontos a questão das pilhas, do descarte das pilhas, dos eletroeletrônicos, do que você não usa, mas você pode simplesmente jogar no meio da rua, no lixo. Então, o que é que você faz com esse material? Tá. As minhas pilhas não são mais pilhas regulares comuns desde 2014, eu acho, né? Como eu estudo fotografia, tenho material fotográfico, tenho os meus controles remotos aqui em casa, como todo mundo tem, e eu também abolei pilhas regulares na minha residência. Eu uso apenas pilhas recarregáveis. São um pouquinho mais caras? Sim. Mas se você fizer a conta após vários anos de uso, vai ser muito mais vantajoso utilizar pilhas recarregáveis do que pilhas comuns. As pilhas que eu utilizo, que você encontra no mercado facilmente, elas recebem até mil recargas, e dependendo do uso e da frequência, elas duram décadas. As minhas estão aqui sendo utilizadas desde 2014, continuam funcionando normalmente. Nossa, que maravilha! A gente pensa que isso é uma coisa que não tá ao nosso alcance, e só está, é só uma questão de educação. Exato. Mais uma coisa que a Ayrton colocou na postagem, que eu achei muito interessante, é que ele colocou assim, o papel higiênico nos meus banheiros é o mais barato possível. Vem cá, o que é que você faz? A gente geralmente coloca num cestinho que tem no banheiro, o que é que você faz com o papel higiênico e por que os mais baratos? Vamos lá. Também. Também. Mas vamos lá. Eu imagino, quando eu coloquei isso em prática na minha vida, na minha residência, me veio à mente uma lenda, que vem da época dos escravos, eu imagino que os senhores falavam assim, proibido tomar leite e chupar manga logo em seguida, porque vocês vão morrer. Essa lenda criou força ao longo dos anos e até na minha adolescência, eu ouvia meus pais, a minha avó falar que era proibido, era perigoso tomar leite e chupar manga logo em seguida. Então eu creio que a lenda do papel higiênico, que não pode ser descartado no vaso sanitário, é uma lenda que ganhou força ao longo dos anos. Então como é que eu vejo a situação hoje em dia? Muitas pessoas falam que a tubulação do nosso sistema não é apropriada para o descarte do papel higiênico. Eu não vejo bem por esse lado, eu vejo o contrário. Eu vejo que o papel higiênico, comercializado por grandes empresas no Brasil, ele é que não é adaptado para a tubulação brasileira. Então por que é que eu compro o mais barato possível? Inclusive eu trouxe aqui para demonstrar para vocês que papel higiênico, ele se dissolve completamente na água. Então não há necessidade de eu acumular esse bendito material dentro do meu banheiro, por razões óbvias, mau cheiro, insetos, etc, etc. Então ele se dissolve na água facilmente. Quanto mais barato o produto, mais fácil e rapidamente ele vai se dissolver e não vai obstruir a tubulação na sua residência. A gente está falando isso de Aerto, mas imagine aí, o mundo tem 8 bilhões de seres humanos e jogando todo santo dia. Não estou dizendo, existem alguns países onde a cultura é diferente da nossa, a educação ela já veio desde os primeiros dias de vida e é uma questão cultural e de educação. Aqui infelizmente a gente ainda vê as pessoas jogarem latinha pela janela do carro, dos ônibus, a gente costuma ver isso aqui pelo nosso Brasil. Outra questão que a Aerto coloca além do papel higiênico aqui, é que uma vez por dia ele desliga a geladeira dele, por uma hora, vem cá, não estraga o que tem dentro, o que é que você economiza nessa uma hora de geladeira desligada e de onde você tirou essa dica? Vamos lá. Primeiro é preciso entender que é importante que as borrachinhas de vedação estejam vedadas, estejam realmente funcionando como devem funcionar. desligando a geladeira por uma hora, o frio lá dentro não vai escapar se as borrachinhas estiverem funcionando. Como eu falei poucos minutos atrás, eu chego a economizar 30, 40 reais na minha conta de energia elétrica todos os meses, primeiro é levando os resíduos sólidos até o ponto de coleta da cozerne e juntamente com esse hábito de desligar a geladeira uma hora por dia. Não estraga alimentos, durante essa uma hora eu provavelmente não irei usar a minha geladeira, eu não irei abrir a minha geladeira, porque tem outro ponto que iremos falar daqui a pouquinho também em relação a beber água, falaremos daqui a pouco. Então não estraga alimento e além disso, quando eu utilizo outros aparelhos eletroeletrônicos em minha residência, por exemplo, o micro-ondas, a air fryer, eu também desligo a geladeira, para que os dois equipamentos não funcionem ao mesmo tempo e eu não tenha pico de consumo aqui em casa. Maravilha. Mais uma coisa, você já falou a questão de não deixar os aparelhos em stand-by, que a gente tem aquela luzinha acesa que não serve para nada e agora tudo vem a luzinha de stand-by e aí aquilo ali gasta uma energia do nada, né? Se a gente somar o final do mês, teremos alguns dígitos a mais aí na nossa conta de energia elétrica. Quando você sai de casa, você desliga todos os disjuntores da sua casa? Exato, exceto o da geladeira ou da cozinha. Eu sei que nem todas as residências têm essa particularidade. Como eu morei em apartamento, por ser acho que várias residências em um bloco só, eu tenho o disjuntor para a sala, para os quartos, para o banheiro, para a cozinha. Então quando saio, além de uma segurança, é uma questão de ter certeza de que nada está conectado na tomada em stand-by. Então eu desconecto todos os disjuntores, deixo apenas a minha geladeira ligada. E o chuveiro elétrico? Não uso mais. Não utilizo mais. Até porque nosso clima aqui no Nordeste, dá para não ter chuveiro elétrico, né? Exato. E como eu acordo cedo como milhares, milhões de brasileiros para trabalhar, acordo cedo para trabalhar, o banho gelado acorda, ele acorda logo. Então eu deixei de usar chuveiro elétrico, acho que em 2015, quando o meu chuveiro elétrico quebrou, eu decidi, não vou mais comprar o reparo. E a partir de então, não utilizo mais. Maravilha. Eu estou conversando com Ayrton Calassa, ele que mudou a vida há 15 anos, quando resolveu tomar algumas atitudes que nós deveríamos incorporar. Por isso eu estou trazendo, eu vou chamar de, hoje é a moda, né? Um case de sucesso para preservar o meio ambiente. Porque às vezes a gente fica falando de coisas aqui meio que abstratas. Ah, desligue as luzes. Ah, faça isso, faça aquilo. Mas a gente está tratando aqui de uma pessoa que vive isso na prática há 15 anos. E como a vida dele mudou. E para passar roupa, como é na sua casa? Você passa sua roupa? Não passo. Não passo roupa. Você veste roupa amassada? Eu veste roupa amassada, porque se eu passar a minha roupa antes de sair de casa, ela vai se amassar naturalmente no processo de andar, sentar. Então, para que ter esse trabalho e desperdício de energia para algo que não vai se ter efeito dentro de 5, 10 minutos? O único momento em que eu uso ferro de passar aqui em casa é caso eu precise ir a um evento formal, que precise uma roupa mais arrumada, uma roupa mais formal. Daí sim, eu utilizo ferro de passar. O que acontece, talvez, uma vez a cada dois meses, eu acho. Você tem carro? Sim, tenho carro. O seu carro é elétrico? Não. Não, meu carro não é elétrico. Nem é a bateria. Nem é a bateria. E o meu grande sonho é não mais utilizar o meu veículo, o meu automóvel, como o meu único meio de transporte. A bicicleta seria o ideal. Infelizmente, nós não temos ainda a estrutura da cidade, a mobilidade das cidades grandes, das pequenas também. Caicó não é diferente. Se você sair de bicicleta aqui, apesar de ter muitos ciclistas na nossa cidade, mas você sair para trabalhar de bicicleta, além da quintura, que é muito grande, tem também o trânsito, que é horrível aqui na nossa cidade. Ayrton, e no seu carro você usa o quê? Gasolina ou álcool? Parei de usar gasolina em julho do ano passado. Não apenas pela questão financeira, mas uma consciência ambiental. Álcool se polui, polui muito menos que a gasolina. Então, tem feito bem para a minha saúde financeira e tem feito também bem para o meio ambiente. Eu fico imaginando como é que uma pessoa como você, com essa postura, essa consciência ambiental tão forte, como é, onde e como você adquire suas frutas, verduras, como é que você consegue comprar essas frutas, essas verduras, as hortaliças, tudo sem veneno nesse mundo de hoje? Isso é um ponto importantíssimo, Sueda. Que bom que você me fez essa pergunta. Então, tem aqui as minhas amigas de compras, que eu levo comigo para onde eu vou. Então, eu percebi que quando eu faço as minhas compras semanais, eu não faço compras mensais, mas esse é um ponto que eu quero modificar também. Se fizer as minhas compras uma vez por mês, eu vou economizar com transporte, com combustível, mas por enquanto a minha logística ainda não permite. Então, eu faço compras semanais. E o que é que eu percebi? As grandes redes de supermercados não permitem que você leve o seu hortifruto grangeiro, frutas, ovos, verduras, etc., para serem pesados direto no caixa. Eles forçam o cliente a colocar os produtos em uma sacola plástica, que você deve pesar antes de ir ao caixa. O funcionário lacra essa sacola plástica e você leva até o caixa para pagar. E eu percebi que pequenos comerciantes na cidade, eu creio que em Caipó isso também acontece. Eu percebi que eles não fazem essa exigência. Então, eu pego as minhas verduras, frutas, legumes, coloco na minha sacola de compras e levo para serem pesadas diretamente no caixa, para eu não ser forçado a utilizar nenhuma sacola plástica. Mas, atualmente, geralmente agora os supermercados colocam uma bandeja plástica ainda envolvida em plástico, então já está pesado ali, como você falou. Jogar lixo no chão, nem precisa perguntar, mas a gente ainda vê muito isso, né, Ayrton? Sim, com certeza. Isso é inconcebível, Sueda, isso é inconcebível. E tem um pensamento que a gente, como brasileiro, precisa mudar, que é o seguinte. Não existe jogar fora. Ponto. Não existe. Se eu pego um pequeno pedaço de papel e eu digo assim, jogue isso fora, ele não vai para fora. Ele está no planeta Terra. Então, se a gente criar a consciência de que o fora da nossa residência não significa fora da nossa convivência, da nossa vida pessoal, social, isso não vai mudar. A gente precisa ter a consciência de que não existe jogar fora. Existe jogar no planeta Terra. E por chão, já que você mencionou, eu entendo por chão toda a superfície onde você possa colocar os seus pés na posição horizontal. Então, as pessoas dizem assim, não jogue lixo no chão, como se chão fosse apenas o chão da sua residência, o piso da sua residência. Então, se eu não posso jogar lixo no chão, entre aspas, a minha residência, eu posso jogar na praça, na praia, nas ruas, nas avenidas, mas isso também é chão. É parte do planeta Terra. E voltando, se eu jogo lá, eu estou jogando no planeta Terra. Você morou fora do Brasil para... Você adquiriu isso como? Faz 15 anos. Eu sei que você morou fora do país. Sim. Queria que você falasse um pouco dessa experiência e se isso, essa parte dessa consciência ambiental, você adquiriu morando em países mais desenvolvidos economicamente até do que o nosso. Sim, sim. Morei fora do Brasil por alguns anos. A consciência lá fora é bem mais... Onde você morou? Eu morei nos Estados Unidos durante dois anos, de 94 a 96. E quando eu voltei, foi quando eu tive uma nova dimensão de consciência ambiental. Tudo bem que eu só comecei a adotar a prática de não usar sacola plástica em 2007, mas quando eu voltei, eu já tive essa consciência de que alguma coisa precisava ser feita. E hoje em dia, eu tenho a oportunidade de visitar alguns países nas minhas férias. A minha profissão me dá esse fôlego para eu conseguir viajar por algumas semanas, alguns meses. E eu vejo que nós estamos muito longe, Sueda. Nós estamos muito longe de respeito e consciência ambiental como uma nação do todo. Muito longe mesmo. Nós vivemos numa época, Ayrton, que as cidades, principalmente aqui no interior, Caicó, por exemplo, tem lixão. Sim. Todas as cidades têm lixão. E aí, quando a gente passa ali, eu fico... As pessoas, às vezes, fazem uma... Hoje em dia, fazem uma selfie, fazem um vídeo, botam lá uma postagem, e dizem, ah, um lixão aqui em Caicó, isso é um absurdo. Então, como é o dia a dia daquela pessoa? Qual é? Quando eu passo no lixão, eu me pergunto e me puno, dizendo, meu Deus, o que é que eu fiz para esse lixão estar aqui? Ou seja, eu contribuí, sem dúvida, porque me falta educação, nos falta educação ambiental, e isso deve começar desde o início. Eu tenho visto ultimamente o município aqui de Caicó fazendo campanhas, e é isso que eu ia falar para você, dos ecopontos. Existem pontos de coleta aqui na cidade de Caicó, que eu vou falar daqui a pouco, dentro aqui do programa também, quando a nossa entrevista acabar, que esses ecopontos, eles recebem esses resíduos sólidos, material eletrônico, lâmpada, queimada, pilha, então, assim, e muitas pessoas não vão lá, não vão lá deixar. Existem aqui catadores que fazem esse transporte do resíduo sólido, vendem a empresas, mas as pessoas também não contribuem. Caicó é uma cidade que está se formando diversos condomínios. Então, assim, essa consciência tem que ser nas nossas casas, no nosso trabalho, na escola, né? A gente tem que aprender isso, ensinar as crianças pequenininhas, junto com a letra A, E, I, O, U, tem que ensinar que A é de ambiente, que você deve preservar esse ambiente que você vive. Porque, às vezes, é como você falou, Aerto, a gente... É como se o meio ambiente fosse ali. E não nós. Nós somos o... Fazemos parte. Exato. Do jeito das árvores, dos rios. Então, a gente faz parte do meio ambiente. Se a gente destrói, a gente está se destruindo. Então, é muito louvável, uma iniciativa como a sua, fazer uma bela postagem daquela. Agora, você está entrando na casa, eu acho, que nós chegamos a cerca de 300 mil ouvintes aqui na Rádio Rural. fora a internet, que é um mundo infinito. Então, eu acho que é importante a gente entender que é possível a gente ter uma outra postura diante dessa questão da preservação da nossa vida, porque está aí o mundo dando as suas respostas. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Tem dois pontos importantíssimos que você discutiu há pouco tempo. É óbvio que a escola tem um papel fundamental para educar as crianças em respeito à consciência ambiental. Achei um detalhe importante, Suê. Se a criança aprende na escola como fazer, como descartar, como preservar, mas ela chega em casa e o pai, a mãe, a avó, o irmão mais velho, o tio, a tia, não praticam esses atos, é muito mais provável que o adulto vai influenciar o comportamento de uma criança do que o contrário. Educar crianças, educar crianças, sim, com toda certeza, educar adultos também, porque são eles que influenciam seus filhos. E tem um outro ponto importantíssimo. Eu até digitei aqui para não esquecer detalhes importantes. Certo. O que acontece com o nosso corpo, nós humanos, se nós ingerirmos plástico, metal, vidro, primeira coisa, o nosso corpo vai regurgitar esses alimentos, entre aspas, alimentos. nós vamos adoecer, o nosso corpo vai colocar para fora. É a mesma coisa que está acontecendo com o planeta Terra. Ele já está saturado, o corpo Terra já está saturado. Não é à toa que quando temos grandes volumes de chuvas, seja em qualquer parte do Brasil, o que acontece? Os rios estão regurgitando todo o material que nós estamos jogando nas ruas. Jogando fora, entre aspas, que é jogar dentro. Plástico, metal, vidro, pneus de carro, partes elétricas, isso é muito, isso é inconcebível. Essa semana, você falando nisso, eu vi um estudo, não estou lembrada, não sei se foi no Instagram da Veja, eu vi um estudo mostrando que foi encontrado no sangue humano microplásticos. imagina, nós poluímos completamente os rios, os mares, a gente polui a terra, o chão que a gente pisa, então, é ali onde a gente planta, é do mar que a gente come o peixe, então, não tem como isso não voltar para dentro da gente. A gente está engolindo o lixo que a gente joga na natureza, literalmente, isso que você falou. Literalmente. Literalmente, né? Literalmente. Temos tempo? Temos tempo. Tá, podemos falar de números? Pode sim, fique à vontade. Vamos lá. Estou procurando aqui, eu estou procurando aqui para ver se eu acho a matéria do microplástico, enquanto você traz esses números aí, que eu acho que é importante, porque impacta na gente, viu? Exato. A cada uma hora, o brasileiro consome um milhão e quinhentas mil sacolas plásticas. Em um horário comercial de oito horas, esse volume chega a doze milhões de sacolas plásticas. Mas a gente sabe que o número é muito maior, porque grandes empresas no Brasil abrem dez horas, doze horas, muitas até vinte e quatro horas por dia. Então, o número de sacolas plásticas consumidas versus descartadas no Brasil é muito maior do que isso. De dois mil e dez para dois mil e dezenove, nós saltamos de sessenta e sete milhões de toneladas de lixo descartadas no meio ambiente para oitenta milhões de toneladas. Desse total, apenas três por cento do lixo é reciclado no Brasil, o que dá uma média de dois mil e quatro milhões de toneladas. É muito pouco. É inconcebível. Como consequência, a gente perde quatorze bilhões de reais por ano por falta de iniciativas e educação ambiental. são números absurdos, astronômicos e inaceitáveis. isso mesmo. E faz pouco tempo. Eu achei aqui a matéria sobre, faz seis dias que foi publicado, né? Os cientistas afirmando que essas partículas de plástico que foram encontradas pela primeira vez no sangue humano, eu não estou dizendo que estava na boca, nem no nariz, nem nas vias aéreas, no sangue, circulando no sangue da gente. Então, os cientistas afirmaram que essas partículas podem viajar pelo corpo e se alojar e morar nos nossos órgãos, intestino, fígado, rins. Então, a matéria diz que a poluição plástica que você estava falando ameaça o planeta e a saúde humano. E, como você diz, o material que é usado às vezes do supermercado até em casa, se quebra em minúsculas partículas de microplásticos que se espalham e se fixam no meio ambiente e no nosso corpo. Inclusive, já tinha sido identificado em órgãos e, pela primeira vez, esses microplásticos foram detectados no sangue humano. Então, é uma pesquisa científica, eu não estou inventando nem a Ayrton, é uma pesquisa científica da Environment International e analisou amostras de sangue de 22 adultos extremamente saudáveis. Sabe o que encontraram a Ayrton as partículas foram encontradas na corrente sanguínea? Dessas 22 pessoas, 17 estavam com micropartículas de plástico em seu sangue. Ou seja, 80% praticamente das pessoas testadas apresentaram aí essas partículas. E eu vou mais dizer o que a pesquisa diz. Eles conseguiram, os cientistas, ainda identificar os tipos de plástico encontrados nessas amostras. Olha só, metade tinha o plástico PET. Esse plástico aí usado nas garrafas plásticas de refrigerantes de outras bebidas. Um terço continha o poliestireno que é usado para embalar, olha Ayrton Calassa, alimentos e outros produtos. E um quarto continha polietileno que é o material das sacolas plásticas. Então, assim, os maiores riscos apresentados por essa pesquisa é para bebês e também crianças. Então, é assustador esse dado que a ciência divulgou há seis dias. Nós estamos, isso prova mais uma vez que nós somos o meio ambiente. Então, a gente está se matando, né? Exato. Só reforço que falamos há pouco tempo, não existe jogar fora. É verdade. É jogar dentro. Estamos jogando dentro do nosso organismo. Quando pensamos que jogar fora, estamos livres daquele problema. Quando na verdade não estamos. O que é que você diz quando as pessoas dizem se a Ayrton é um chato? Poxa, vive falando em meio ambiente, é todo publicamente corretozinho. Você deve receber algumas, se bem que eu vi na sua postagem lá no seu Instagram, as pessoas elogiando, querendo ser como você. Então, é isso que eu quero que a Ayrton seja um exemplo, um case de sucesso de como nos mantermos vivos no planeta por mais tempo, né? Sim. As críticas a gente recebe, é óbvio que todo mundo que procura fazer algo em prol do meio ambiente, da sociedade, ela vai ser criticada de alguma forma. A gente deleta esse negativismo, né? Comentário deletado com sucesso. E hoje você é mais feliz. foca com certeza, sua herda, com toda certeza. E a gente foca no que é bom, no que incentiva as pessoas. Alguns amigos meus lá comentaram que já começaram a praticar em suas vidas diárias, atos verdes, porque elas foram influenciadas por mim ou por amigos que fazem a mesma coisa. Isso é o importante. Já pensou se, desculpa, se 10% das pessoas que estão ouvindo o seu programa, que estão vendo no canal, se 10% colocarem em prática alguns atos verdes no seu dia a dia, já pensou a diferença gigantesca que isso vai trazer para Caicó, para o RN Nordeste, Brasil. Já imaginou? Maravilha. Ayrton, obrigada. Faz muito tempo que a gente se encontra presencialmente, pessoalmente, quanto mais depois dessa pandemia maluca aí, né? Eu quero agradecer, parabenizar você e, assim, eu acho que eu, os ouvintes, os espectadores do nosso programa, também nos canais aí, nas plataformas digitais, todos estão muito felizes com essa conversa, porque eu acho que ela desperta uma coisa muito boa em nós e, às vezes, a gente fica dizendo, ah, um dia eu vou ajudar o meio ambiente. Comece agora, comece hoje. Comece agora. Comece agora. Imediatamente. Um detalhezinho importantíssimo. Posso falar? Pode. Vamos lá. Em 2007, 2006, não tenho bem a certeza, teve início na Estônia, um pequeno país da Europa, do tamanho do Espírito Santo, um país minúsculo. Em 2007, eles iniciaram um movimento que hoje recebeu o nome de Dia Mundial da Limpeza. Esse movimento acontece uma vez por ano, todo o terceiro sábado de setembro. Esse ano, em 2022, ele vai acontecer dia 17 de setembro. Nesse dia, o mundo inteiro reúne voluntários interessados em limpar as suas ruas, parques, praças e avenidas. No Brasil, ele vai acontecer pela quinta vez. Aconteceu 2018, 2019, eu participei aqui em Natal. Daí veio a pandemia, 2020, não houve o evento. 2021, ainda pela pandemia, o evento foi limpeza digital e esse ano vai voltar com força total. E muito infelizmente, a cidade de Caicó nunca participou desse evento. Então, de repente, acessando www.limpabrasil.org, as autoridades em Caicó, de repente, teriam informações sobre o que fazer, como fazer pra entrar nesse evento mundial de limpeza. Olha, quem quiser começar hoje, aqui em Caicó, tem a Rede Recicla Ceridó e ela tem um calendário que ela é feito, esse trabalho é feito pelos catadores aqui, pela Diocese de Caicó também, e pela Cáritas de Ocesana. Então, a Rede Recicla, ela passa em vários bairros da cidade fazendo isso, é só você procurar. Outra coisa que eu falei e que eu gostaria de fechar a nossa conversa também, antes de você se despedir, pra você ficar feliz porque Caicó já tem os primeiros passos dessa consciência ecológica, dessa consciência ambiental. Então, existe, eu falei dos ecopontos aqui na cidade, na ilha de Santana tem o chamado Ilha Zero, lá na ilha de Santana existe os descartes de vidro, na Secretaria do Meio Ambiente eles recebem papel e plásticos, o Magazine Luiza, aqui na cidade de Caicó, recebe pilhas e baterias, eles têm esse trabalho, no Dom Wagner, que é onde funciona a Cáritas de Ocesana, o descarte de esponjas, não devemos jogar essas esponjas, aliás, nada, a gente está jogando na nossa cara, na nossa corrente sanguínea, se lembre disso agora. E no Sebrae, aqui em Caicó, existe um ponto de coleta, de descarte também, de lixo eletrônico. Então, assim, Caicó não está ao todo sem uma alternativa, basta que as pessoas tomem consciência e comecem a inserir isso como um hábito na sua vida. É uma reeducação que a gente precisa. Ayrton, muito obrigada, fique à vontade para as suas considerações finais e agora eu vou lhe aperrear muito quando a gente for falar de meio ambiente. Maravilha, é um prazer imenso, como eu falei, eu sempre vou falar que é muito bom falar com alguém que tenha o mesmo nível de ética e profissionalismo que você, Suída. É muito bom participar disso com você e com vocês que nos ouvem, nos assistem. E um detalhe também simples e importante, a minha garrafinha de água sempre vai comigo para onde eu vou, academia, trabalho, está lá no meu carro. Nada de copo plástico. Não, não, não. Quando eu desligo a minha geladeira, lembra? Uma hora por dia para não abrir a geladeira, a minha água está aqui. E você não precisa ter uma garrafinha, sei lá, high-tech, que manda e-mail, que recebe e-mail, que tem Bluetooth, não precisa. Se você tem o hábito de comprar essas aqui, reutiliza, reutiliza. Ela serve para isso. Maravilha. Muito obrigado. Um abraço, Ayrton. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.